Quando eu tirei essa música aqui, a história era bem diferente. Foi mais ou menos há 30 anos atrás e era na base do toca-discos, do toca-fita. E eu quero compartilhar com você essa minha história e quero compartilhar com você na aula de hoje também essa introdução aqui dessa música épica, um verdadeiro clássico. E eu quero te passar nota por nota, batida por batida, para você colorir o seu repertório. Então, vamos direto para a aula. Fala, violonista! Seja muito bem-vindo a essa aula. Eu sou Sidmar Antunes e o Papa quer violão. Essa música aqui é um verdadeiro clássico, é uma música épica. Eu quero compartilhar com você, quero te ensinar a introdução dela. E eu tenho certeza que você vai gostar demais. É uma música que tem uma história muito interessante, porque há 30 anos atrás eu tirei na base do toca-discos. Tinha que colocar agulhinha em cima do sulco ali, da valetinha do toca-discos. Encontrar cada frase, cada notinha, levantar a agulha, procurar a nota aqui, tirar de ouvido, colocar de novo. Então, realmente, hoje você vai ganhar de mão beijada aqui. Vou te passar a introdução dela e você vai sair tocando, tenho certeza. Antes, porém, claro, deixa o seu like e não esquece. Deixa o seu like que contribui muito. E comenta também se você já conhecia essa música, se você gosta dela. Essa música aqui é muito antiga. Eu acredito que ela foi gravada em 1960 e poucos. Mas é famosíssima e até hoje ela está valendo por aí. E tem milhões e bilhões de visualizações por todas as redes sociais. O nome dela é Sultans of Swing, da banda Dire Straits. Hoje não existe mais a banda, mas o guitarrista que compôs ela e tocou ela chama-se Mark Knopfer. Famosíssimo também. E no final desse vídeo eu quero mandar um alô para uma pessoa super especial. Então fique atento que eu quero mandar aquele abraço para você. Tá bom? Vamos direto para a aula então? Vamos lá. Então assim, essa música está em Ré menor e nós vamos usar uma pestana aqui. E ela trabalha praticamente o tempo todo em cima dessa pestana aqui. Tá vendo? A batida dela é aquela chamada Jaqueline lá. Jaqueline. 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 Ok? É isso aqui. Então você vai fazer isso aqui. Para baixo, para cima, batida e para cima. Ok? Somente isso. São quatro movimentos. Para baixo, para cima, batida e para cima. Então para baixo, para cima, batida e para cima. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. O três é a batida aqui. Para baixo, para cima. Três e quatro. Ok? Um, dois, três, quatro. É isso aqui. Um, dois, três, quatro. 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 Aí já começa a ficar. Já começa a aparecer o ritmo da música. E é no Ré menor aqui Então, ó Então você vai fazer isso aqui Ok? Fez isso aqui Aí você vai fazer isso aqui Você vai tirar Essa estrutura da frente aqui dos dedos E vai tocar só o indicador aqui E vai fazer três batidinhas assim Usando somente A quarta corda A terceira e a segunda Que é a tríade do Dó E depois da última batida Que são três Um, dois, três Em seguida você bate Volta a fechar o Ré menor assim Então fica Percebeu que legal? Olha que legal Então você está lá no começo Um, dois, três, quatro Viu que legal? De novo Um, dois, três, quatro Aí continua Ok? Até aqui Então novamente Um, dois, três, quatro Agora você vai fazer isso aqui Quarta corda Quinta casa Quarta corda Sétima casa Terceira corda Sétima casa Então ó Isso aqui ó Quarta corda Quinta casa Quarta corda Sétima casa E terceira corda Sétima casa Então você fez isso aqui ó Agora entra Viu que legal? Tá no começo novamente ó Um, dois, três, quatro Aí eu procuro fazer ó Aí volto pro Jaqueline Volto pro ritmo Entendeu? Entendeu? Ó Vamos fazer lento até aqui ó Um, dois, três, quatro Agora foi ó Agora o próximo passo É você tocar A quarta corda Onde ela está aqui Na sétima casa A segunda corda Onde ela está aqui Na sexta casa E a terceira corda Onde ela está aqui Embaixo do Ré menor Na sétima casa também Então fica ó Um, dois, três Então ó Isso aqui ó Isso aqui ó Isso aqui entendeu? Ó Ok até aqui Rítimo Ó Eu estou usando a minha unha Do indicador aqui Que eu acho mais tranquilo Eu poderia usar uma palheta né O guitarrista original Ele não usa nem palheta Mas ele também não toca assim Ele toca puxando aqui ó É isso aqui que ele faz Eu estou tocando pra baixo Pra facilitar pra todo mundo aqui Tá bom? Continuando então pessoal Fez isso aqui Vamos lá do começo até aqui ó Pra gente continuar ó Bem lento ó Um, dois, três, quatro Agora você vai fazer isso aqui ó Você vai Do jeito que está a estrutura Do Ré menor aqui Você vai tocar Da quarta corda pra baixo Assim ó Ó Só que rapidinho ó Ó Isso aqui ó Chama-se sweep Vassoura 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 Então você fez isso aqui ó Já em seguida coloca o dedo mínimo Aqui na primeira corda Oitava casa ó Ó Isso aqui ó Tá bom ó Agora volta com a primeira corda Na quinta casa Então ó Agora a próxima nota é Segunda corda Sexta casa Aqui Segunda corda Sexta casa Então fica assim ó Ok? Ó Viu como já acontece? Agora pra encerrar Você vai fazer isso aqui ó Segunda corda Sexta casa Bate somente com o dedo aqui ó Entendeu? Só bate com o dedo aqui Martela A gente chama de Hammer on Ó E puxa Pra trás Que é o pull off Ó Então faz isso aqui ó Viu que legal? Ó Tá bom pessoal? Ó E acaba na terceira corda Na sétima casa Acabou o solinho da introdução ó Seria Então praticar bastante isso aqui Pra fortalecer os dedos ó Então ó Lado bem lento Você pode fazer lentinho ó Mais lento ainda ó Eu aconselho você sempre fazer lento no começo Pra você estruturar tua mão aqui ó Pra ela ficar prontinha aqui ó Depois é só uma questão de velocidade Aí você só aplica um pouco mais de rapidez E começa a acontecer a música Do que você já começar rápido Então lento do começo ó Um Dois Três Quatro Percebeu? Não é difícil né? Aí depois você acelera né ó Muito simples Muito fácil Tenho certeza que você já vai sair tocando Claro pessoal É exercício físico Entender que é ré E daí faz o dó 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 Ré Tudo bem? Não precisa entender muito a teoria Porque não muda muito aqui É basicamente ré menor Então ok? Pratique bastante Use como exercício Tome Coloque no seu repertório E pense a longo prazo Tá bom? Pense a longo prazo Não deu agora Vai começar a sair resultado logo logo Começa a aparecer a música Começa a criar vida né? Então na medida que você estuda Vai aparecendo Forte abraço Não esquece de deixar o seu like E tamo junto né? Maravilha Tirei no toca disco essa música Nota por nota E hoje você tá ganhando aí De mão beijada De maneira fácil E agora aqui eu quero deixar Meu abraço pro Paulo Victor Filho do Paulo O Paulo é o seguidor desse canal E sempre deixa o seu like Dizendo que eu mereço Obrigado Paulo Você é gente boa Paulo Victor Aquele abraço Forte abraço pra você Parabéns pra você Ter essa iniciativa De estudar música Realmente a música É muito saudável E você vai ampliar O seu número de amigos aí E a sua sociabilidade aí Vai ser muito maior E você vai desenvolver Muito a sua inteligência Forte abraço Continue estudando Abraço pra você Paulo Victor Pro seu pai Paulo E a toda a família E abraço pra todos vocês Aqui do canal também Espero estar contribuindo Forte abraço Até a próxima Se Deus quiser Até a próxima Até a próxima Tchau